Quero dizer dança, meter dança. Eu disse meter dança. Eu tô pronta pra descer do salto, o cabelo já tava cansado, eu rebolar nessa fase. E eu imaginando a gente, no trânsito, um beijo quente. Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar. Olha como eu vou dançar, o meu corpo não tem que disparar. Rebola, rebola, rebola. O seu rei de corpo, foge com o dedo na boca, uau uau. Eita, aqui, uau. Xa, la, 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 la. Xa, la, 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 la. Volando, dançando, te olhando pra te provocar. Eita, xa, la, 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 la. Eu tô querendo amor, eu tô querendo amor 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 Eu tô querendo amor